Sim, este é o último vídeo da nossa saga do lago que virou piscina natural aqui na casa MMMV. Mas antes, bora fazer uma retrospectiva de como foi esse projeto maravilhoso. A ideia inicial era fazer um lago na lateral da casa, onde a ideia mirabolante do João era fazer uma nascente saindo dos pés do Cristo, formando um pequeno lago e caindo uma cachoeira maravilhosa para o andar debaixo da casa. Porém, era muito pequeno o espaço e também cheio de cano de esgoto. E sabe como que é, né? Esgoto, eu tenho uma leve... até choro quando leio. E esse primeiro projeto deu tudo errado, tanto pelo espaço que não ia dar e também com a equipe que a gente tinha fechado, eles não iam conseguir vir do sul para poder fazer o lago. Então, ficamos sem ninguém para fazer o lago. E eis que surge João Rasmussen. Não, ele não é parente do Richard Rasmussen. Logo que bateu o olho no primeiro projeto, ele falou, hum, aqui não dá para fazer um lago, hein? Temos que mudar de lugar. E aí surgiu a ideia de fazer no quintal, no meio do quintal, com a vista ali da cozinha, olhando para o lago. E, meus amigos, a ideia foi sensacional. Iniciamos o projeto fazendo samp de alvenaria. Tivemos que cavar o buraco ali, né? No meio do quintal. E também fazer toda a parte de estrutura ali. A parte de pedreiro foi eu e meu sogro querido que fez. Logo depois eu falei, deixa comigo que o buraco do lago eu faço. Eu demorei quase dois meses para cavar esse buraco e perdi cinco quilos. Foram seis caçambas de terra que saíram desse buraco. Depois do buraco pronto, a equipe do ambiente aquático do João Rasmussen veio para finalizar, dar os acabamentos técnicos no buraco. Daí começou a parte bruta, trazendo as pedras para o quintal. Cara, era uma mais pesada que a outra. E aí inicia o mais legal, as camadas de manta. A primeira manta a ser colocada é uma manta de Bidin. Não, não é Bidin do Michael Jackson. Bidin, checks my heart. Logo após colocar essas duas mantas, começou a parte hidráulica. Cara, isso é uma obra de arte. Ficou muito legal. Depois entrou o processo ali de colocar as mídias no samp. Foram três camadas de mídia e ficou muito, muito legal. Com certeza vai ter uma filtragem perfeita neste lago que virou piscina. Essa última manta, ela entra por cima da parte hidráulica, né? E logo após, já vem a camada de pedra. As primeiras camadas de pedra. E aí, cara, é uma obra de arte. É como se fosse brincar de Lego. Tem que encaixar uma por uma para não poder cair depois que encheu o lago, né? E depois, lógico, que colocou todas as pedras, colocou a areinha ali no fundo. E veio com a água. Enchemos o lago. Quem lembra dessa parte? Foi louco, hein? E o último vídeo foi do paisagismo, né? A gente fez o paisagismo. Eu e a Elaine Paiva, que ama plantas. Então, ela exagerou nas plantas e ficou muito lindo. E agora, você vai ver a última etapa, que é a construção do deck e também a iluminação do lago. Tá preparado? Hoje, finaliza o nosso lago que virou piscina. Au! Vamos para o vídeo. Galera, o negócio é o seguinte. Ontem, a gente saiu, né? A gente agilizou tudo aqui. Saiu para fazer orçamento de madeira de... Como chama isso aí? Deck. E aí, a gente conseguiu comprar num preço legal todas as madeiras de deck. Já vai vir tudo cortado no tamanho certo. Então, é mais montar mesmo. Não vai ser tão difícil. E meu sogro vai estar ajudando também. Então, né? Vai sair legal. Porque quando ele põe a mão, o bagulho fica da hora. E hoje, eu vou aproveitar, né? Que a madeira só vai chegar quinta-feira. Hoje ainda é terça. Eu vou instalar essas luminárias aqui, ó. Se liga. As luminarinhas que vai lá nas plantas, ó. Tudo luminária amarela. E aí, vai ficar bem legal. Porque aí vai... Hoje eu vou mostrar para vocês a iluminação. Como ficou. Né? A iluminação de dentro do lago. Porque eu coloquei o timer ontem, né? Aí, eu acabei não mostrando para vocês. Que eu cheguei aí. Já era meio tarde. Mas hoje eu vou mostrar para vocês a iluminação de dentro do lago. E essa aqui também que eu vou pôr nas plantinhas. Então, bora instalar. Já desliguei tudo aqui em casa. E a gente vai fazer a instalação agora. Acabei de fazer a ligação aqui. Liguei um, dois, três, quatro, refletor. Eu acho que eu não tenho a mínima ideia do que eu fiz. E agora chegou a hora de ligar. É agora. E isso foi não ligar nada agora, hein? Uhul! Vem com o João, vem com o João. Vem com o João, elétrica no Senai. Olha aí. Que legal. Só direcionar, bacana. Agora eu vou ligar o lago para vocês verem. Olha que lindo que ficou. Aí, galera. Ali naquele escoqueiro, eu vou comprar mais dois para pôr um em cada coqueiro. Porque ficou cem, tá ligado? Nos coqueiros. Nossa, vamos ligar o lago. Vamos ligar o laguinho. Caraca, achei que minha gambiarra... Não é a gambiarra. É que eu não sabia o que eu estava fazendo. Vocês estão prontos para ver o lago mais iluminado de Jundiaí? Olha isso. Nossa, que charme, não? Olha aí. Na hora que eu colocar outros dois aqui nos coqueirinhos, aí vai ficar massa, hein? Olha isso. Tem que direcionar melhor aqueles ali, ó. Você está doido. Ficou legal demais. Ficou muito louco. Só o da Sica ali que eu não gostei que não está pegando muito. Estou um pouquinho mais para trás. Vou dar uma arrumada aqui e eu já mostro para vocês como ficou. Se liga. Arrumamos as posições das luzes. Agora a gente colocou contra a parede, tá ligado? Estava virado para cá. Agora deu um efeito mais legal ainda, mano. Deixa eu apagar essa luz daqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera? Curtiram a iluminação do lago? Ainda falta pôr duas ali na luminária. Na hora que a gente pôr vai ficar mais iluminado ainda e depois a gente vai pôr umas aqui de energia solar. Só para dar uma luzinha bem pequenininha para aqui não ficar tão escuro. Para se a gente quiser entrar no verãozão mesmo à noite, a gente ter pelo menos referência de umas luzinhas bem fraquinhas aqui de energia solar mesmo com aquelas plaquinhas. Mas olha só que lindo que ficou o nosso lago. Dias se passaram e a madeira chegou. Madeira de deck, mano. Essa madeira aqui, ó. Essa é top, mano. É madeira própria para chuva. Sol. Casamento de espanhol. Olha que legal. Madeirona top. Já veio tudo na medida. Ah, também chegou os caibros. Que a gente vai montar lá embaixo do deck. E também um produto aqui, ó. Os parafusos. E um produto aqui chamado setol. Que é próprio para deck também. Momentos ali de pai e filha. Pai e filha isso. Eu nem me meto. Já montaram o deck aqui no chão. Para as medidas. Olha que linda essa madeira, galera. E ainda nem passamos o produto ainda. Imagina a hora que passar o verniz de deck ali. Vai ficar lindo, hein. Pai e filha igualzinho. Certo? 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 Se a senhora não tivesse cabido, era ela. Não. Não. Aí, essa última, essa é a madeira, certo? Então, nós não vai ficar rente aqui, certo? Não. Nós vamos colocar dois centímetros para ela vir por baixo. Isso. Para dar o acabamento, certo? Então, tá. Então, ela vai morrer aqui certinho. O tablado vai ter quatro centímetros a mais do que é tudo igual. É dois aqui, dois lá. O tablado. O tablado que vai em cima. Certo. Não, então, por isso que eu tô falando. Vamos medir a estrutura certinho, aí nós calcula lá. Então, a gente entendeu, a gente se entendeu. Põe aqui, ó. Põe lá. O legal mesmo, sabe o que era? Sim. Nós montar, igual, né? Montou no chão aqui. Não, então. Nós só tá batendo a medida. Aí tinha as medidas certinhas. Enquanto Nós vamos cortando ali. Aí a Elayne já vai pintando pra adiantar pra quando a gente acabar já conseguir. Porque deve secar rápido isso aqui, eu acho, viu? Não deve demorar muito, não. As bases que vai segurar o deck, ó. Já tá tudo parafusado. Três parafusão. Passando quase 30 centímetros ali, né? E aqui, ó. Tá bem fixo. Fixou legal, ó. Já era. Show de bola. Bora. E a Elayne vai... A mulher do Polistém aí, ó. Galera, olha só o pôr do sol. Com esse pôr do sol tem a obra de arte do meu sogro. Olha que top que ele fez a abaixadinha aqui, ó. O acabamentinho descendo. É brabo, mano. A Elayne pintou umas já ali em cima. Que legal. Que top. Vai ficar chique, hein? Aí aqui, galera, até esse lugar aqui vai vir tudo fixo. Não sai nunca mais. Aí aqui, onde que tá o buraco, a gente vai fazer ela móvel, né? Pra poder tirar. Pra poder limpar. A saga do deck, galera. A gente achou que ia ser mó fácil. O bagulho tá sendo complexo. A madeira está viva, andando sozinha. Ande fora. Hã? Ande fora. Tinha enquanto. Aí, meu. E aí, galera, vamos testar aqui agora o tampão. Esse aqui é pra cá, velho? Vamos ver. Olha lá o tampão. Putz. O quê? Ficou perfeito. Cuidado, velho. Dança o forró aí pra neve, então. Você é bom mesmo. Aí, galera, entendeu? Vai fazer outro tampão aqui. Precisou. Quer ver? A gente vai fazer uma manutenção aqui, ó. Eu e a Elaine pegam aqui. Vai, amor. Mostra pra galera. Aí, ó. Já era. E aí, ó. Agora, rapaziada. Segura aí, ó. Deixa eu sentir o buraquinho. Champions and the win. Champions and the win. Champions and the win. Aí, vou limpar. Sai. E aí, deck finalizado? Nem parece que foi eu que fiz tudinho. Não, se não fosse seu pai aí, ó. Chuck Nars. Chuck Nars. A estratégia e o projeto só fui eu que fiz. O que você acha? Ela falou que foi ela que fez tudo. Não, ela é a babababa. Não. Mas vem cá. Vai lá. Lá na madeiroa, lá. Ó, lá na madeireira. Lá eu expliquei o projeto pro cara. Não, mas pra que três caibas? Eu falei, pra que isso e esse... Mas como nós vai abrir? Eu falei, nós corta o negócio. Aí você falou, não, vamos pensar. Vamos pra casa e pensar. É verdade. Eu não tô pegando na veia. É verdade. Aí, ó. Você vê, velho, que eu casei. Só aqui, ó. A festa junina. Ô, ficou legal, hein? De longe, aí? E aí, galera? A gente decidiu, então, aqui embaixo fazer um acabamentinho com pintura, pedra. Depois põe a sunga lá e vem pro banho. É, ele usa sunga. É? É, ele usa sunga. É só dois. Sunga branca. Dois fica melhor. É. Eu vou fazer outro igual. É verdade. Você tá filmando teu não, né? Não, tô... A Elaine falou que você vai vim de sunga branca nadar aí agora. Tá bom. Pelado. Galera, acabamos agora 100%. 100% acabado. Colocamos as madeirinhas que a gente queria aqui embaixo. A Elaine tá passando um paninho, que amanhã a gente vai dar mais uma mão. Finalizamos aqui também as pedras. A gente saiu rapidão. Tá lindo, meu. Comprou mais seixo. Seixo de rio. Aí, ali tinha ficado tipo um buraco, né? Peraí, amor. Dá uma resinha aí que... Ali, ó. Se liga. A gente conseguiu tampar o buraco com pedra. Aí, quando o João vier aí, a gente vai pedir umas ideias pra ele também. Ah, a gente pegou uma planta aqui tostão. O João falou que era planta boa de pôr, né? Só que lá onde a gente comprou tava... Na sombra. Tava na sombra, né? E aqui é só o pleno. Então, eu tenho quase certeza que ela vai morrer. É. Olha o deckzão como ficou. Elegante a noite, hein? E detalhe, não dá pra ver muito agora à noite, mas olha a cerquinha que a gente colocou aqui, ó. Em vez daquela divisória verde, a gente pôs essa cerquinha. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.